O saber que você foi crucificado E todo o sangue derramado por ti Foi culpa do meu pecado E fez enxergar O mais profundo e perfeito amor Meu amor, Jesus E é por esse amor Que eu quero viver E a razão de tudo Tem que ser você Jesus me faz Tinho de andar Sobre a marca dos meus pés E me mostra o meu caminho Me dá forças pra carregar A minha luz Pois o meu maior desejo É ter teu servo Jesus me faz Tinho de andar Tinho de andar Tinho de andar Sobre a marca dos meus pés E me mostra o meu caminho Me dá forças pra carregar A minha luz Pois o meu maior desejo É ser teu servo